A cenoura, nós tínhamos comentado, é rica em beta-caroteno. É um vegetal que ele deveria estar presente todos os dias na nossa alimentação, porque ele estimula o sistema biológico e ele é pró-vitamina A. Então faz bem mesmo para os óleos, ele tem retinol, então faz bem. Outro legume, se a gente pode chamar assim, é a beterraba. A beterraba é rica em ferro, ela tem bastante ferro, mas como o ferro do feijão, não tem a valência certa para o nosso organismo. Então, um copo de suco de beterraba com laranja para uma criança que tem problema de anemia é tudo de bom.